da terceira sessão legislativa da 13ª Legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Quero cumprimentar os alunos participantes hoje do programa Escola no Legislativo, do CEMEB Manuel Bandeira, os professores Adriana Borges de Oliveira e Kelly Ramos Araújo Santos. E os conexões jovens Kenny Barbosa Silone Costa e Verônica Vieira Alves Araújo. Sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis. Solicito a senhora secretária que faça a chamada dos nobres vereadores. Adriano Camargo Antônio, Aquidênis Mohamed Courani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paulo, Camila Godói da Silva, Cláudio André Carvalho Almeida Lopes, Cláudio Dutra Barros, Eduardo Sanches Casagrande, Erundina Ferreira Godói, Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Leme Jorge, Júlio César Portela, Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida, Roberto Borges de Miranda. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. Solicito ao segundo secretário ou ao vereador a quem ele indicar que efetue a leitura de um trecho bíblico. Salmos, capítulo 90, versículo 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Amém. Amém. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento de um minuto de silêncio em homenagem posse aos senhores Tiago Caires dos Santos, Antônio Batista Pereira, filho, e Antônio Francisco de Oliveira, e a senhora Josefa de Souza da Silva. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Cláudio Lopes, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 29 de nove de 2015 pelo falecimento do senhor Tiago Caires dos Santos, ocorrido no dia 27 de nove de 2015. Requeiro ainda que seja dada ciência aos familiares enviando correspondência. Itapevi, 29 de setembro de 2015. Cláudio Lopes, vereador Tico, PR. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Cláudio Lopes, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 6 de 10 de 2015 pelo falecimento do senhor Antônio Batista Pereira, filho, ocorrido no dia 30 de nove de 2015. Requeiro ainda que seja dada ciência aos familiares enviando correspondência. Itapevi, 30 de setembro de 2015. Cláudio Lopes, vereador Tico, PR. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Anderson Cavanha, bruxão do táxi, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 6 de 10 de 2015 pelo falecimento do senhor Antônio Batista Pereira, filho, ocorrido no dia 30 de nove de 2015. Requeiro ainda que seja dada ciência à família enviando correspondência. Itapevi, 5 de outubro de 2015. Anderson Cavanha, bruxão do táxi, PR. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Cláudio Lopes, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 6 de 10 de 2015 pelo falecimento do senhor Antônio Francisco de Oliveira, ocorrido no dia 29 de nove de 2015. Requeiro ainda que seja dada ciência aos familiares enviando correspondência. Itapevi, 30 de setembro de 2015. Cláudio Lopes, vereador Tico, PR. Excelentíssimo senhor Júlio César Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Júlio César Portela, vem respeitosamente à presença de vossa excelência requerer um minuto de silêncio na sessão ordinária do dia 6 de 10 de 2015 pelo falecimento da senhora Josefa de Souza da Silva, ocorrido no dia 3 de 10 de 2015. Requeiro ainda que seja dada ciência à família enviando correspondência. Itapevi, 5 de outubro de 2015. Júlio Portela, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. A mesa registra a presença da vereadora Erundina Ferreira Godoy. Em deferimento aos requerimentos de um minuto de silêncio, de homenagem póstumas à senhora Josefa de Souza da Silva, ao senhor Antônio Francisco de Oliveira, ao senhor Antônio Batista Pereira Filho, e ao senhor Tiago Cárez de Santos, cumpriremos um minuto de silêncio. Muito obrigado, senhoraİna. Obrigado, senhora Josefa de Souza. Obrigado. Obrigado. E aí Obrigado Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata que se encontra em pauta Que desde já se consideram aprovadas Independentemente de votação, salvo observação de algum vereador Ata da 29ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi Solicito a senhora secretária que faça a leitura da justificativa de ausência dos vereadores Roberto Borges de Miranda e Inácia Maria Nunes dos Santos Ocorrido na sessão ordinária do dia 29 de nove de 2015 Excelentíssimo senhor doutor Júlio César Portela Presidente da Câmara Municipal de Itapevi Eu, Roberto Borges de Miranda, venho por meio desta Justificar a minha ausência, a vossa excelência e demais vereadores aqui presentes Na sessão ordinária do dia 29 de nove de 2015 A qual não pude comparecer por motivos de fórum íntimo Problemas pessoais particulares Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores Antecipadamente agradeço Itapevi, 29 de setembro de 2015 Roberto Borges de Miranda, vereador PV Excelentíssimo senhor Júlio César Portela Presidente da Câmara Municipal de Itapevi Eu, Inácia Maria Nunes dos Santos Venho por meio deste justificar a minha ausência, a vossa excelência E demais vereadores aqui presentes na sessão ordinária do dia 29 de nove de 2015 A qual não estive presente por questões particulares de saúde Contando com a colaboração de vossa excelência e vereadores Antecipadamente agradeço Itapevi, 30 de setembro de 2015 Vereador Inácia Maria Nunes dos Santos Coloco a justificativa de ausência dos vereadores Inácia Maria Nunes dos Santos Roberto Borges de Miranda para a apresentação do plenário Se todos concordarem e permaneçam como estão Aprovado Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos projetos que se encontram em pauta Para serem lidos, encaminhados às comissões E que desde já se encontre à disposição dos senhores vereadores para receberem emendas Processo nº 135 de 2015 Projeto de lei nº 102 de 2015 Interessado Câmara Municipal de Itapevi Concede denominação de rua César Rossi Antunes A atual rua 10 No bairro Jardim Vale do Sol 2 Autor Paulo Rogério de Almeida Processo nº 136 de 2015 Projeto de lei nº 103 de 2015 Interessado Câmara Municipal de Itapevi Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Belém de Judá e da Outras Providências Processo nº 137 de 2015 Projeto de lei nº 104 de 2015 Interessado Prefeitura Municipal de Itapevi Estima a receita e fixa a despesa do município de Itapevi para o exercício de 2016 Processo nº 139 de 2015 Projeto de lei nº 105 de 2015 Interessado Câmara Municipal de Itapevi Dispõe sobre a proibição de que os postos de combustíveis abasteçam combustível nos veículos Após ser acionada a trava de segurança da bomba de abastecimento No âmbito do município de Itapevi e da Outras Providências Autor Júlio Portela Processo nº 140 de 2015 Projeto de lei nº 106 de 2015 Interessado Câmara Municipal de Itapevi Institui o dia da árvore Itapevi mais verde Para reflexão e conscientização no âmbito municipal Autor Adriano Camargo Antônio Processo nº 138 de 2015 Projeto de decreto legislativo nº 34 de 2015 Interessado Câmara Municipal de Itapevi Dispõe sobre a outorga de título de cidadã itapeviense a doutora Maria Ruth Banhauser e da Outras Providências Autor Paulo Rogério de Almeida Inácia Maria Nunes do Santo José L. M. Jorge Roberto Borges de Miranda E Júlio César Portela Processo nº 141 de 2015 Projeto de decreto legislativo nº 35 de 2015 Interessado Câmara Municipal de Itapevi Assunto Concede diploma comemorativo de reconhecimento à atual diretoria da ASEI Associação Cultural e Esportiva de Itapevi Erundina Autores Autor Erundina Ferreira Godoy Solicito à senhora secretária que efetue a leitura dos requerimentos que se encontram em pauta Solicito à senhora secretária que faça a leitura das correspondências que se encontram em pauta Ofício nº 243 de 2015 Itapevi, 30 de setembro de 2015 A Câmara de Vereadores de Itapevi Ao excelentíssimo senhor vereador doutor Paulo Rogério de Almeida Assunto Abertura Da CEF após horário comercial Presado secretário Informa a vossa excelência Conforme solicitado que esta secretária municipal de segurança manifestou-se positivamente A respeito do requerimento nº 323 de 2015 deste nobre vereador O qual requer a possibilidade da agência do Banco Caixa Econômica Federal Localizada na Praça 18 de Fevereiro Ficar com a área destinada aos caixas eletrônicos abertas até as 20 horas diariamente Inclusive aos finais de semana e feriados Nesse dia pasão Aproveito para informar que as rondas pelo local serão intensificadas pela Guarda Municipal Assim como já no referido horário Uma equipe da Guarda Municipal fica estacionada diariamente na Praça 18 de Fevereiro Próximo à agência E ainda como reforço da segurança Teremos outra câmera de vídeo monitoramento a ser instalada nas imediações Mais especificamente no cruzamento da citada Praça com a rua Américo Valentim Cristianini Além da já existente no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Rubens Caramês Sem outro particular para o momento, atenciosamente, Kleber Ferreira Maruxo Ofício nº 26 de 2015 Interessado, Câmara Municipal de Itapevi Requerimento nº 86 de 2015 Implantação do Poupa Tempo no município Excelentíssimo senhor Considerando a queda de arrecadação em razão da crise econômica que atinge o Brasil E ainda do decreto 61.131 de 25 de fevereiro de 2015 Que estabelece diretrizes e providencia para redução e otimização das despesas de custeio No âmbito do Poder Executivo Não há recursos para expansão do programa Poupa Tempo Está em fase de desenvolvimento e implantação um novo modelo de atendimento ao cidadão Mais moderno, orientado a oferecer mais serviços eletrônicos em ambiente virtual E reduzir o atendimento presencial Possibilitando maior agilidade e reduzindo custos para o Estado de São Paulo Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração Atenciosamente, Júlio Semeghini, subsecretário Atenciosamente, Júlio Semeghini, subsecretário Solicito a senhora secretária que efetue a segunda chamada dos senhores vereadores Adriano Camargo Antônio Aqui Denis Mohamedo Courani Alexandre dos Santos Rodrigues Anderson Cavanha Presente Antônio Carlos de Paulo Camila Godói da Silva Presente Cláudio André Carvalho Almeida Lopes Cláudio Dutra Barros Eduardo Sanches Casagrande Erundina Ferreira Godói Inácia Maria Nunes dos Santos Ivonildo Andrade da Hora José Leme Jorge Júlio César Portela Luciano de Oliveira Farias Paulo Rogério de Almeida Roberto Borges de Miranda Solicito a senhora secretária que efetue a leitura dos requerimentos que se encontram em pauta Requerimento número 635 de 2015 Solicito informações do executivo se consta no cronograma da municipalidade a possibilidade de incluir no mesmo a construção de uma unidade básica de saúde ou unidade básica da família na rua 2, no bairro Jardim das Pitas Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores Trata-se de um pedido desse vereador para atender a necessidade do bairro das Pitas e adjacentes O terreno onde sugerimos é propriedade pública O qual poderia ser revertido numa construção em benefício aos moradores do bairro a atender moradores de bairro adjacentes Conforme foto sem anexo atualmente o terreno encontra-se em situação de abandona Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery 14 de julho de 2015 Antônio Carlos de Paula, vereador Tony da Gente O requerimento vem acompanhado de fotos do local Requerimento número 635 de 2015 Autoria do vereador Antônio Carlos de Paula, Tony da Gente, está em discussão Não havendo nenhum senhores querendo se manifestar, o mesmo em conta sem votação Os senhores vereadores se concordarem e permanecem como estão, aprovado Requerimento número 637 de 2015 Requer informações do Executivo, junto à empresa Benfica, Transporte e Turismo Se há um projeto para a colocação de um ponto de ônibus em frente ao CEMEB Floriza Nunes de Camargo, Jorginha Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras Por se tratar de um local escolar, os maiores usuários deste ponto são os alunos e pais Por esta razão venho até esta casa de leis pedir que aprovemos este requerimento Pois os dias que mais sofrem são os de chuvas Não tem um local coberto para se protegerem Muitas vezes acabam chegando em suas residências molhadas Prejudicando sua saúde, molhando os materiais escolares e uniformes Com o ponto coberto, estes problemas seriam sanados Sala das sessões, bem-vindo Maria Daneri, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi PR Requerimento número 637 de 2015 De autoria do vereador Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi, está em discussão Não havendo nenhum senhor que querendo se manifestar, o mesmo encontro sem votação Senhores vereadores que concordarem, permanecem como estão, aprovado Requerimento número 638 de 2015 Solicita informações do executivo se há no cronograma desta municipalidade A contratação da especialidade nefrologista Tendo em vista a falta desta especialidade na rede municipal Bem como que o último concurso a referida especialidade sequer for contratada Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras Este requerimento tem como finalidade solicitar ao executivo municipal Esclarecimentos acerca de contratação da especialidade médica nefrologista Tendo em vista a necessidade da população que sofre na busca da referida especialidade médica Sendo obrigados a se locomoverem para outras cidades para o atendimento médico O que é lamentável para a saúde da nossa cidade Ainda no tocante à justificativa, a referida especialidade é extremamente importante Para os munícipes que sofrem com sérios problemas de rins Podendo o paciente chegar a óbito pela falta de atendimento especializado Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, Luciano de Oliveira Farias, Erundina Ferreira Godoy Aqui Denis Mohamed Kourani, bancada do PSD Essa mesa registra a presença do presidente dessa casa, o vereador Júlio César Portela Ao qual, nesse momento, eu passo os trabalhos para o senhor presidente Bom dia a todos Quero cumprimentar os alunos do CEMEV Manuel de Oliveira Professores Adriana e Kelly Também em conexão jovem Kenny e Verônica Dizer da nossa alegria em ter vocês hoje aqui conosco Requerimento número 638, 2015 Está em discussão Não havendo nenhum dos senhores que nem fazer os da palavra O mesmo está em votação Os favoráveis permaneçam como estão Aprovado Requerimento número 639, 2015 Requer informações se há estudos técnicos para a melhoria do trânsito em nosso município Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores Em virtude do grande fluxo de veículos em horários de picos A cidade trava completamente Com o comércio e a população crescente São necessárias melhorias em nosso sistema viário Na aprovação, solicitamos que seja encaminhada a cópia desta propositura A secretária de Educação Senhora Lilian Braga Vieira Para que juntamente com o prefeito Possa estudar, acompanhar a descrita situação Sala das sessões Bem-vindo Maria Daneri Luciano de Oliveira Farias Erundina Ferreira Godoy Aqui Denis Mohamed Kourani Bancada do PSD Requerimento número 639, 2015 De autoria da bancada do PSD Está em discussão Nem os senhores querendo fazer os da palavra O mesmo está em votação Os favoráveis permaneçam como estão Aprovado Requerimento número 640, 2015 Requer informações se há possibilidade de firmar parceria com o governo federal Por meio da Controladoria Geral da União Boa sorte que seja juliana Boa sorte que seja juliana Boa sorte que seja juliana Um abraço Um abraço Boa sorte que seja juliana Um abraço Eu acho que já fui pra fazer uma isa seRPODO A gente já se opina de uma Requerimento nº 640, de 2015, requer informações se há possibilidade de firmar parceria com o Governo Federal, por meio da Controladoria Geral da União, para a implantação do Programa Olho Vivo no Dinheiro Público. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o Programa Olho Vivo no Dinheiro Público existe desde setembro de 2003 e foi criado por meio da parceria entre a Controladoria Geral da União e a Organização Não Governamental, Avante, Qualidade, Educação e Vida. Em sua fase atual, o Programa Olho Vivo no Dinheiro Público está voltado principalmente para a capacitação dos cidadãos para o exercício do controle social dos recursos públicos, com atividades presenciais e à distância, incluindo instrução teórica e aulas práticas. Em loco, nas áreas de saúde, a educação e a assistência social. Faz parte também do Olho Vivo no Dinheiro Público a criação e distribuição de questionários, cartilhas e manuais, com informações sobre o exercício do controle social, inclusive abordando programas de governo específicos com a Bolsa Família. Para o exercício do controle social, é fundamental que o cidadão conheça seus direitos e também as leis que garantem o exercício da cidadania. O objetivo é fazer com que o cidadão no município atue para a melhor aplicação dos recursos públicos. A legislação brasileira prevê dispositivos que garantem ao cidadão o acesso às contas públicas e aos processos licitatórios. Considerando o exposto, peço a compreensão de todos os vereadores desta Casa de Leis, para que, com a máxima urgência, sejam prestadas as informações horas solicitadas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Luciano de Oliveira Farias, Erundina Ferra Godói, Aquedênis Mohamed Kourani, bancada do PSD. Requerimento nº 640, de 2015, de autoria da bancada do PSD, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra ou mesmo está em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 641, de 2015, requer informações se há possibilidade de firmar parceria com o Governo Federal por meio do Ministério da Saúde para a implantação do programa Brasil Sorridente. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, Criado em 2004, o programa Brasil Sorridente faz parte da Política Nacional de Saúde Bucal e prevê uma série de ações para facilitar e ampliar o acesso da população ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros por meio do Sistema Único de Saúde SUS. Entre as medidas do programa, destacam-se as ações de promoção e prevenção, com viabilização da adição de flúor nas estações de tratamento de águas de abastecimento público, a reorganização da atenção básica em saúde bucal, principalmente com a implantação das equipes de saúde bucal na Estratégia Saúde da Família, a ampliação e qualificação da atenção especializada, especialmente com a implantação dos centros de especialidades odontológicas e a reabilitação protética, por meio dos laboratórios regionais de próteses dentárias. O programa Brasil Sorridente beneficia atualmente 70,6 milhões de brasileiros. É o programa do governo federal que tem mudado a atenção da saúde bucal no Brasil. A população de Itapevi carece que programas como esses venham a nosso município a fim de atender a demanda da procura de especialista em saúde bucal no município, por ser grande parte da população carente e sem meios de usar dentistas particulares. Considerando o exposto, peço a compreensão de todos os vereadores desta Casa de Leis para que, com a máxima urgência, sejam prestadas as informações horas solicitadas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Luciano de Oliveira Farias, Erundina Pera Godói, Aquidênis Mohamed Corani, bancada do PSD. Requerimento número 641, de 2015, de autoria da bancada do PSD, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Favoráveis permaneçam. Como estão, aprovados. Requerimento número 642, de 2015, requer informações se há estudos para a implantação de uma base da Guarda Municipal GCM na Coab. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Considerando que nossos gabinetes... Requerimento número 642, de 2015. Considerando que nossos gabinetes são constantemente procurados por moradores da Coab e adjacências, as quais relatam sobre a falta de segurança fixa no bairro. Os moradores reivindicam a instalação de uma base da Guarda Municipal na Coab, para garantir a segurança dos moradores e comerciantes que ali residem. Destarte que o crescimento de furtos e roubos, bem como os atos de vandalismo, têm tirado o sossego desses moradores, pois sofrem diariamente devido à falta de policiamento fixo. Moradores colocam-se descontentes e revoltados pelo fato de ainda não ser contemplado com uma base fixa da Guarda Municipal, principalmente por ser um bairro próximo da área central. Considerando o exposto, peço a compreensão de todos os vereadores dessa Casa de Leis para que, com a máxima urgência, sejam prestadas as informações solicitadas. Sala das Sessões. Bem-vindo, Moreira Nelly, Luciano de Oliveira Farias, vereador Bolô, Erundina Ferreira Godói, aqui, Denis Mohamed Corani, bancada do PSD. Aquerimento número 642, de autoria, da bancada do PSD, continua, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer os da palavra, o mesmo está em votação. Favoráveis pelo anexo como estão? Aprovado. Obrigado. 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 Requerimento número 643, de 2015. Requer informações do Executivo, junto à empresa Benfica Transportes e Turismo, se há estudos para uma linha de ônibus com itinerário, bairro Alto da Colina, pronto-socorro central. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, solicitação feita pelos moradores do bairro, onde alegam que, por estarem em um bairro distante do centro, acabam tendo dificuldades em se locomoverem até o pronto-socorro, quando necessitam. Como, na maioria das vezes, os munícipes que precisam do PSD estão com a saúde debilitada e não conseguem realizar este trajeto, precisam de ajuda de vizinhos, familiares e até mesmo do atendimento pelo SAMU para o transporte. Com o ônibus direto, seria bem mais viável a locomoção. Peço a ajuda dos nobres pares para aprovação deste requerimento. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 22 de julho de 2015, Anderson Cavanha, Bruxão do Taxi PR. Requerimento nº 643, 2015, de autoria do vereador Bruxão do Taxi, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Desfavoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 644, 2015. Requer informações do Executivo, junto à Secretaria de Negócios Internos e Jurídicos, aos cuidados do Sr. Vicente Martins Bandeira e da Secretaria de Trânsito e Transporte, Sr. Israel Rodrigues Marques, se há estudos para a criação de uma lei que regularize o transporte escolar no município. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, esta solicitação vem com argumentos dos próprios representantes do transporte escolar, onde pautam várias reivindicações que repassamos a seguir. 1. Destinação de vagas de estacionamento para uso permitido apenas para o transporte escolar, com a devida identificação, pois os veículos particulares acabam utilizando estas vagas para uso próprio. 2. Intensificação da fiscalização do Demutran no combate aos transportes escolares clandestinos. 3. Mudança de sentido na rua do Colégio Estadual do Dr. José Neide César Lessa, onde as vans e ônibus poderão estacionar no sentido correto para embarque e desembarque das crianças em frente ao portão de entrada e saída do colégio e também as mesmas não ficarão estacionadas nos portões dos moradores daquela rua. 4. Na destinação de vagas de vans escolares, fossem colocadas as placas de embarque e desembarque e a faixa amarela e o meio da mesma fossem pintadas em outra cor e escrito escolar. Para maior identificação a respeito às vans e devida fiscalização de agentes do Demutran. 5. Na escola CEMEB, professora Maria Ângela, na rua Nelson Quiles, onde há grandes dificuldades para o embarque e desembarque das crianças e veículos estacionados nos dois sentidos. 6. Pedimos estudos para deixar a mesma em mão única, onde moradores vêm sofrendo dificuldades também para entrar e sair de suas residências. 6. Pedimos também que fosse elaborado estudo sobre a quantidade de transporte escolar cadastrados em nosso município para que as devidas inscrições fossem encerradas, pois devido a estarem abertas, algumas pessoas estão fazendo as inscrições para comercialização das linhas escolares. Cabe-me informar que o referido pedido foi objeto dos documentos e requerimentos 708 de 2013 e 283 de 2014, ofícios 267 de 2014 e 146 de 2015 deste vereador. Sala das Sessões, bem-vindo Maria Daneri, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi, PR. Requerimento número 644 de 2015 de Autoria do Vereador, Bruxão do Táxi, está em discussão. Peço a palavra, Sr. Presidente. Com a palavra, o autor do requerimento. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, a galeria presente, aos nossos alunos ao qual já cumprimentei, a nossa imprensa, nossos amigos que nos assistem através da TV Câmara, um bom dia a todos. Só gostaria de salientar que, objeto desse requerimento, nós estamos pedindo ao nosso prefeito que envie a essa Casa de Leis uma lei que regulamente o transporte escolar, pois hoje no nosso município nós não temos uma lei que dê as diretrizes para esse segmento. Sabemos a importância do transporte escolar no município, sabemos a confiança que nós pais temos que ter em saber quem é o motorista daquela van escolar, pois é o nosso bem maior que nós estamos colocando, que são vocês, as nossas crianças. Então, hoje, por exemplo, do táxi. O táxi, o todo taxista, ele é regulamentado na Secretaria de Transporte, ou seja, se um taxista fizer alguma coisa errada, só pela placa do veículo você levanta quem é o motorista, você levanta todos os dados daquela pessoa. E hoje não acontece com o transporte escolar. Hoje, infelizmente, existem até carros particulares fazendo esse transporte clandestino de crianças se levando às escolas. Então, peço aos nobres pares que aprovem esse requerimento para que, eu já venho pedindo em 2013, 2014, e pedindo que aprovem esse requerimento para que nós possamos ter essa resposta o quanto antes do nosso prefeito, para que possamos ter uma lei que regulamente o transporte escolar no nosso município. Até mesmo o número de vagas. Por exemplo, o táxi hoje é limitado, tem o número de vagas, de acordo com o número de habitantes. E as vans escolares também teriam que ter uma regulamentação para que tivesse um número correto, porque hoje qualquer um pode chegar, colocar uma van, até mesmo sem ser placa vermelha, placa particular, ela pode hoje angariar crianças e cobrando até mais barato do que aqueles tios que têm a sua van regularizada, aquela sua van que tem que passar por vistoria no Siretran, no Demutran. Então, esse é o nosso pedido. Então, peço aos nobres pares que votem favorável a esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Requerimento 644, de 2015, de autoria do vereador Buxão do Táxi, continua em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, o mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 645, de 2015. Requer informações do Executivo, junto à Secretaria de Planejamento, o senhor José Américo, para que oficie a empresa Engeluz, estudos para iluminação pública na viela localizada na Rua Eulália, número 161, com extensão até a Rua Alziro Vieira, Jardim Julieta e Providência, junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços, senhor Ergemiro Tadeu Laje Xavier, para que seja realizada a manutenção e conservação dos corrimões da viela supracitada. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os moradores nos procuram para solicitar a ajuda desta Casa de Leis para interferirmos junto às secretarias competentes a possibilidade para a troca dos corrimões de ferro que cercam as escadas, pois os mesmos se encontram enferrujados e com barras faltantes. Há necessidade também de se nivelar e concretar a viela, pois é utilizado na travessia das ruas acima citadas. A iluminação também é preocupante, pois esta escadaria não possui nenhuma e seus usuários alegam a falta de segurança no local. Cabe-me ressaltar que este pedido já foi objeto do requerimento número 388, de 2013, deste vereador. Sala das Sessões, bem-vindo Maria Daneri, Anderson Cavanha, Bruxão do Táxi, PR. Requerimento número 645, de 2015, de autoria do vereador Bruxão do Táxi, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra, ou mesmo está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Requerimento número 647, de 2015, requer informações se há estudos para a implantação de novas bases comunitárias da Guarda Municipal. Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, é evidente a necessidade de segurança pública em Itapevi. Diante do desenvolvimento da cidade, se faz necessário um investimento em políticas públicas de segurança. A Guarda Municipal se torna cada dia mais importante no combate preventivo na cidade. Causa estranheza, a Guarda Municipal ter apenas duas bases comunitárias em Itapevi, bases estas entregues em 2007, se passando oito anos e nenhuma outra foi entregue à população. Será que os outros bairros de Itapevi têm menos problemas, ou é menos necessário a agregação de tal aparelho de segurança? As bases tornam próximo o contato da população, aumenta a segurança do local e coíbe a ação criminosa. O trabalhador Itapeviense precisa de uma guarda mais próxima e efetiva, e melhor para a forma de se apresentar e se tornando mais próximo, atuando onde ele mais necessita, próximo de sua casa, próximo de sua família, onde se transita todo dia no caminho dos seus afazeres, no caminho retornando de seu trabalho à sua casa. Considerando o exposto, peço a compreensão de todos os vereadores desta Casa de Leis, para que, com a máxima urgência, sejam prestadas as informações solicitadas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Luciano de Oliveira Farias, Aquedênis Mohamed Corani, Erundina Ferreira Godói, bancada do PSD. Requerimento 647-2015, de autoria da bancada do PSD, está em discussão. Os senhores querem fazer uso da palavra, ou mesmo na votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovados. Requerimento número 648-2015, requer informações e há estudos para a construção de uma via pública que dá acesso do Jardim do Nelvira ao pronto-socorro municipal. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, moradores vieram a este que você descreve requerer solução ao caso em epígrafe. Considerando primordialmente que o Jardim do Nelvira é um bairro de maior proximidade ao pronto-socorro municipal, destarte que a população está insatisfeita diante da iminência de verem seus direitos limitados, notadamente, o de locomoção de veículos de passeios e outros. Ocorre que acaba este acesso sendo contramão, no momento de extrema necessidade para alcançar tal atendimento. Considerando o exposto, peço a compreensão de todos os vereadores desta Casa de Leis, para que com a máxima urgência sejam prestadas as informações e horas solicitadas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 29 de julho de 2015, Luciano de Oliveira Farias, Akdenes Mohamed Corani, Erundina Ferreira Godoy, bancada do PSD. Requerimento nº 648, 2015, de autoria da bancada do PSD, está em discussão. Desfavoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 649, de 2015, requer informações se há estudos para diminuição da fila de espera nas unidades de saúde com pronto atendimento. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, diante da demanda pelo serviço de saúde, em específico pronto atendimento, os aparelhos municipais se mostram ineficientes para solver os anseios da população. A população da cidade cresceu, assim como a fila de espera nas unidades de pronto atendimento. A precariedade do atendimento se mostra já na espera do atendimento médico, que em épocas de surto se torna insuportável e desumano as filas de espera. O problema não é apenas a falta de especialistas, médicos e enfermeiros. O problema se inicia na gerência, na área administrativa, no funcionamento desordenado das unidades que prestam o serviço, a qualquer hora do dia que se visita as unidades que oferecem o pronto atendimento e se deparar com uma enorme espera. A população de Itapevique procura este que subscreve necessita de respostas. Precisa saber qual atitude o Poder Municipal pretende adotar frente ao declínio que se encontra a saúde municipal. Considerando o exposto, peço a compreensão de todos os vereadores desta Casa de Leis para que, com a máxima urgência, sejam prestadas as informações horas solicitadas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Luciano de Oliveira Farias, aqui Denis Mohamedo Courani, Erundina Ferreira Godói, bancada do PSD. Requerimento nº 649, de 2015, de autoria da bancada do PSD, está em discussão. Obrigado. Obrigado. Requerimento nº 650, de 2015, requer informações sobre o ofício 25, de 2015, a qual se revere a manutenção da Praça João XXIII. Senhor Presidente, senhores vereadoras, senhores vereadores, a lei orgânica municipal é clara quanto ao prazo para a resposta da solicitação de informações sobre atos municipais, expressamente, em seu artigo 56, estipula um prazo de 15 dias para manifestação. Respondendo-a ou justificar a impossibilidade de resposta. Nesta esteira, a lei de acesso à informação, no seu artigo 10, inciso I, não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no capute, o órgão ou a entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, tal dispositivo estipular um prazo maior que também já se esvaiu. É evidente o descaso da Prefeitura referente à solicitação desse vereador, a qual está cumprindo seu poder, dever, previsto constitucionalmente. Visto o posto, requer que sejam prestados os esclarecimentos da não apresentação de justificativa à resposta do ofício, bem como as providências a que o ofício se refere, cópia do ofício anexo. Considerando o exposto, peço a compreensão de todos os vereadores dessa Casa de Leis para que com a máxima urgência sejam prestadas as informações horas solicitadas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Luciano de Oliveira Farias, vereador Bolor, PSD. Requerimento 650, 2015, de autoria do vereador Luciano de Oliveira Farias, está em discussão. Nenhum dos senhores querendo fazer uso da palavra ou mesmo está em votação. Desfavoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 651, 2015, requer informações do Poder Executivo sobre a manutenção e a conservação da malha asfáltica, considerando a situação que se encontra nas suas ruas e avenidas. Requeiro à mesa, após ouvir o doutor plenário, na forma regimental vigente, que seja presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito de Ascidadeu, através dos seus órgãos competentes, informações sobre a conservação e manutenção da malha asfáltica do município, considerando a situação das ruas e avenidas do município, com resposta às seguintes indagações. Como é feito o acompanhamento da situação da malha asfáltica municipal? Quanto foi gasto nos últimos dois anos com a manutenção? Se há manutenção preventiva, quais ruas foram contempladas com a manutenção da malha nos últimos dois anos? Quais estudos se tem com a intenção de melhoria da malha asfáltica municipal? Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, considerando a situação que se encontra nas ruas e avenidas do nosso município, no que tange a manutenção e conservação da malha asfáltica, que é dever à atribuição do Executivo prover serviços de obras e desenvolver o sistema viário do município, sendo sua responsabilidade adotar medidas para conservar a malha asfáltica. É com verbas advindas de impostos pagos pelos munícipes que a administração pública irá proceder à manutenção da camada asfáltica que esteja danificada. É evidente a omissão do poder público municipal, pois, a má conservação das vias, causando vários transtornos na vida dos munícipes e em seus bens. Em nosso município, não é incomum carros que se danifiquem em decorrência do referido problema na camada asfáltica e outros acidentes, colocando pedestres em risco na travessia noturna das ruas. Considerando o exposto, peço a compreensão de todos os vereadores desta Casa de Leis para que, com a máxima urgência, sejam prestadas as informações horas solicitadas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Luciano de Oliveira Farias, Aquedemis Mohamed Corani, Erundina Ferreira Godói, bancada do PSD. Requerimento 651-2015, de autoria dos vereadores Luciano de Oliveira Farias, Erundina Ferreira Godói, Aquedemis Mohamed Corani, está em discussão. Não havendo nenhum senhor que querendo se manifestar, o mesmo encontro é sem votação. Aqueles que concordarem e permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 652-2015, requer informações, se há estudos, para implantação de atendimento de ortopedia 24 horas neste município. Requeira à mesa, após ouvir o doutor plenário, na forma regimental vigente, que seja a presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jaci Tadeu, através dos seus órgãos competentes, se há estudo para implantação de atendimento de ortopedia 24 horas nos prontos-socorros municipais. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, tendo em vista que atualmente esta especialidade acima mencionada é disponível ao usuário no sistema de agendamento, não atendendo a necessidade da população. E nesta mesma baila, é sabido que a saúde é um direito previsto constitucionalmente a todas as pessoas. É contrário exposto, o setor de ortopedia atualmente funciona no horário comercial. Isso em casos de extrema urgência. caso contrário, segue como já citado acima o sistema de agendamento. Considerando exposto, peço a compreensão de todos os vereadores desta Casa de Leis para que com a máxima urgência sejam prestadas as informações horas solicitadas. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, Luciane de Oliveira Farias, que Denis Mohamed Corani e Erundina Ferreira Godoy, bancada PSD. Requerimento número 2652-2015 de Autoria dos Vereadores, Luciane de Oliveira Farias, Erundina Ferreira Godoy e a que Denis Mohamed Corani está em discussão. Não havendo nenhum senhores querendo se manifestar, o mesmo encontra-se em votação. Senhores vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 653-2015 requer informações sobre o ofício 10 de 2015, qual se refere à aquisição de pneus pela Secretaria de Educação. Requeira a mesa após ouvir doutor plenário na forma regimental vigente que seja a presente propositura encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito Jaci Itadeu, através de seus órgãos competentes, a resposta do ofício 10-2015, qual se refere à aquisição de pneus pela Secretaria Municipal de Educação, protocolada na Prefeitura Municipal de Itapevino no dia 20 de fevereiro de 2015, a qual ultrapassou o prazo legal de resposta consulante à Lei nº 12.527.2011, artigo 10, Lei de Acesso à Informação, e o artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, bem como a justificativa pela não observância dos dispositivos legais supra-mencionados. A Lei Orgânica Municipal, senhor presidente, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, A Lei Orgânica Municipal é clara quanto ao prazo para a resposta de solicitação de informações sobre atos municipais. Expressamente, em seu artigo 56, estipulo o prazo de 15 dias para a manifestação, respondendo-a ou justificar a impossibilidade da resposta. Nessa esteira, a Lei de Acesso à Informação, no seu artigo 10, não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em um prazo não superior a 20 dias, tal dispositivo estipula prazo maior que também já se esvaiu. É evidente o descaso da Prefeitura frente à solicitação desse vereador a qual está cumprindo o seu poder dever previsto constitucionalmente. Visto o posto, requer que seja prestado os esclarecimentos da não apresentação de justificativa e resposta do ofício, bem como as providências que o ofício se refere, cópia do ofício em anexo. Considerando o exposto, peço compreensão de todos os vereadores desta Casa de Leis para que com máxima urgência sejam prestadas informações horas solicitadas. Sala das Sessões, bem-vindo Morena Nery, Luciano de Oliveira Farias, vereador Bolor, PSD. Requerimento número 653, de 2015, de autoria do vereador Luciano de Oliveira Farias está em discussão. Não houver nenhum senhores que querem se manifestar ao mesmo em conta sem votação. Senhores vereadores que concordaram, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 654, de 2015. Requer informações sobre o ofício número 8, de 2015, qual se refere à publicação dos editais licitatórios no Diário Oficial Municipal. Requer a mesa após ouvido do outro plenário na forma regimental vigente que seja a presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jaci Tadeu através dos seus órgãos competentes à resposta do ofício número 8, de 2015, qual se refere à publicação dos editais licitatórios do Diário Oficial Municipal, protocolado na Prefeitura Municipal do Tapevi, no dia 12 de fevereiro de 2015, qual ultrapassou o prazo legal de resposta consoante à lei número 12, 1527, barra 2011. Lei de acesso à informação e o artigo 56 da lei orgânica municipal vem como justificativa pela não observância dos dispositivos legais supramencionados. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadores, a lei orgânica municipal é clara quanto ao prazo para a resposta de solicitação de informações sobre atos municipais. Expressamente, esse artigo 56 estipula um prazo de 15 dias para manifestação respondendo-a ou justificar a impossibilidade de resposta. nesta esteira a lei de acesso à informação no seu artigo 10, não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput o órgão ou a entidade que receber o pedido deverá em prazo superior a 20 dias tal dispositivo estipula um prazo maior que também já se esvaiu. É evidente o descaso da prefeitura frente à solicitação desse vereador a qual está cumprindo seu poder dever previsto constitucionalmente visto posto requer que sejam prestados esclarecimentos da não apresentação de justificativa e resposta do ofício bem como as providências a que o ofício se refere cópia do ofício em anexo. Considerando o exposto peço a compreensão de todos os vereadores dessa casa de leis para que com máxima urgência sejam prestadas as informações horas solicitadas. Sala das Sessões Bem-vindo Moreira Nery Luciano de Oliveira Farias Vereador Bolor Requerimento número 654 de 2015 de autoria do vereador Luciano de Oliveira Farias Vereador Bolor está em discussão não havendo nenhum senhores querendo se manifestar ao mesmo encontro sem votação os senhores vereadores se concordarem permanecem como estão aprovado requerimento 655 de 2015 requer informações sobre o ofício 14 de 2015 a qual se refere a terraplanagem na Coab requer a mesa após ouvido do outro plenário na forma regimental vigente que seja a presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jaci Tadeu através dos órgãos competentes a resposta do ofício 14 de 2015 a qual se refere a terraplanagem na Coab protocolado na Prefeitura Municipal Itapevi no dia 26 de fevereiro de 2015 qual ultrapassou o prazo legal de resposta consoante a lei 12.527.2011 artigo 10 lei de acesso a informações e o artigo 56 da lei orgânica municipal bem como a justificativa pela não observância dos dispositivos legais supra mencionados senhor presidente senhoras vereadores senhores vereadores a lei orgânica municipal é clara quanto ao prazo para a resposta de solicitação de informações sobre atos municipais expressamente seu artigo 56 estipula um prazo de 15 dias para manifestação respondendo a ou justificar a impossibilidade da resposta nessa esteira lei de acesso a informação a informação no seu artigo 10 não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput o órgão ou a entidade que receber o pedido deverá em prazo não superior a 20 dias tal dispositivo estipula um prazo maior que também já se esvaiu é evidente o descaso da prefeitura frente a solicitação desse vereador a qual está cumprindo seu poder dever previsto constitucionalmente visto o posto requer que sejam prestados esclarecimentos da não apresentação de justificativa e resposta do ofício bem como as providências a que o ofício se refere cópia do ofício em anexo considerando o exposto peço a compreensão de todos os vereadores dessa casa de leis para que com máxima urgência sejam prestados as informações horas solicitadas sala das sessões bem-vindo Moreira Nery Luciano de Oliveira Farias vereador Bolor PSD requerimento número 655 2015 de autoria do vereador Luciano de Oliveira Farias vereador Bolor está em discussão não havendo nenhum senhores querendo se manifestar o mesmo encontro sem votação os senhores vereadores se concordarem permaneçam como estão aprovado requerimento 657 2015 requer informações sobre o ofício 20 2015 qual se refere a manutenção da boca de lobo situada na esquina da rua astral requer a mesa pós-ouvido do outro plenário na forma regimental vigente que seja a presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jaci Tadeu através de seus órgãos competentes a resposta do ofício 20 2015 qual se refere a manutenção da boca de lobo situada na esquina da rua astral protocolado na prefeitura Itapevi dia 9 de março de 2015 a qual ultrapassou o prazo legal de resposta consoante a lei 12 1527 2011 artigo 10 lei de acesso a informação e o artigo 56 da lei orgânica municipal bem como justificativa pela não observância dos dispositivos legais supra mencionados senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores a lei orgânica municipal é clara quanto ao prazo para a resposta de solicitação de informações sobre atos municipais expressamente o artigo 56 estipula um prazo de 15 dias para a manifestação respondendo ou justificar a impossibilidade da resposta nessa esteira a lei de acesso à informação no seu artigo 10 não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput o órgão ou entidade que receber o pedido deverá em prazo não superior a 20 dias tal dispositivo estipula um prazo maior que também já se esvaiu é evidente o descaso da prefeitura frente a solicitação de este vereador a qual está cumprindo seu poder dever previsto constitucionalmente visto o posto requer que sejam prestados esclarecimentos de não apresentação de justificativa e resposta do ofício bem como as providências a que o ofício se refere cópia do ofício em anexo considerando exposto peço a compreensão de todos os vereadores dessa casa de leis para que com a máxima urgência sejam prestadas as informações horas solicitadas sala das sessões bem vindo Moreira Nery Lucian de Oliveira Farias vereador Bolor PSD requerimento número 657 de 2015 de autoria do vereador Luciano de Oliveira Farias vereador Bolor está em discussão não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar ou mesmo em conta sem votação aqueles que concordarem permaneçam como estão aprovado requerimento 658 de 2015 requer informações sobre o ofício 24 658 retirado pelo autor requerimento 659 de 2015 requeremos informações sobre o campo de malha existente no Jardim Rosimeire entre as ruas Pedro Dias da Rocha José Januário neste município requer a mesa após ouvir doutor plenário na forma regimental vigente que seja presente a propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jacir Tadeu para que informe esses vereadores sobre o campo de malha existente no Jardim Rosimeire entre as ruas Pedro Dias da Rocha José Januário Jardim Rosimeire neste município senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores amigos e moradores do Jardim Rosimeire se reuniram e procuraram os vereadores que assinam esse requerimento para informações sobre o campo de malha que existia entre as ruas Pedro Dias da Rocha e Jacir Januário esta área segundo os moradores é utilizada há mais de 12 anos para a prática de jogo de malha prefeitura fechou com defesas e destruiu todas as estruturas que eram utilizadas por esses atletas e queremos informações se há estudos para a construção de algum campo de malha ou a liberação de outra área para tal prática esses atletas são chamados por outras cidades vizinhas para participar de jogos representando outros municípios como Jandira e Cotia nesse município existem campos e até competições considerando exposto pedimos a compreensão de todos os vereadores dessa casa de leis para aprovação do presente requerimento para que com a máxima urgência prestarem informações horas solicitadas sala das sessões bem-vindo Moreira Nery Erundina Ferreira Godoy vereadora Tininha Luciano de Oliveira Farias vereador Bolor PSD requerimento número 659 de 2015 de autoria da bancada do PSD está em discussão não havendo nenhum senhores querendo se manifestar o mesmo em conta sem votação senhores vereadores que concordarem permaneçam como estão aprovado requerimentos 661 de 2015 requer informações se há possibilidade de firmar parceria com o governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior para a implantação do programa artesanato brasileiro requer a mesa após ouvido do outro plenário na forma regimental vigente que seja a presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jaci Tadeu através dos seus órgãos competentes se há possibilidade de firmar parceria com o governo federal por meio do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior para a implantação do programa artesanato brasileiro senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores o PAB foi criado com finalidade de coordenar e desenvolver atividades que visam valorizar o artesão brasileiro elevando seu nível cultural, profissional social e econômico bem como desenvolver e promover o artesanato e a empresa artesanal no entendimento de que artesanato é empreendedorismo as ações do programa possibilitam a consolidação do artesanato brasileiro enquanto setor econômico de forte impacto no desenvolvimento das comunidades a partir da consideração de que a atividade é disseminada em todo o território nacional possuindo variações e características peculiares conforme o ambiente e a cultura regional programa avisa o apoio a feiras e eventos para comercialização de produção artesanal curso de capacitação para artesãos e trabalhadores manuais considerando exposto peço a compreensão de todos os vereadores dessa casa de leis para que com a máxima urgência sejam prestadas as informações horas solicitadas sala das sessões bem-vindo Moreira Nery bancada do PSD requerimento número 661 de 2015 de autoria da bancada do PSD está em discussão não havendo nenhum senhor que se manifestar o mesmo encontro sem votação aqueles que concordarem permaneçam como estão aprovado requerimento 662 de 2015 requer informações do poder executivo se há no cronograma desta municipalidade data para a implantação de parque público municipal bem como em qual área ocorrerá a referida implantação requer a mesa após ouvir todo o plenário na forma regimental vigente que seja a presente propositura encaminhada ao serentíssimo prefeito de Assita Adel através dos seus órgãos competentes se há no cronograma desta municipalidade data de início da construção do parque municipal e qual localidade ele eventualmente será implantado senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores os moradores de nossa cidade há muitos anos anseio a construção e implantação de um parque municipal a ociosidade de nossos jovens é latente não havendo até o presente momento nenhum instrumento público municipal ativo para a prática de atividade esportiva aberta ao público em geral o que traz enormes prejuízos à saúde de nossos munícipes a implantação de um parque municipal em muita auxiliaria aos nossos jovens principalmente em relação à qualidade de vida pois a prática esportiva ajuda inclusive no tratamento alguns tipos de doenças considerando exposto peço a compreensão de todos os vereadores dessa casa de leis para que com máxima urgência sejam prestadas as informações ora solicitadas sala das sessões bem vindo Moreira Nery que Denis Mohamed Corani Luciano de Oliveira Farias Erundina Ferreira Godoy bancada do PSD Requerimento número 662 de 2015 de autoria da bancada do PSD está em discussão não havendo nenhum senhor que se manifestar o mesmo encontro sem votação para que se concordarem permaneçam como estão aprovado Requerimento 663 de 2015 requer informações se há estudos para a implantação de uma base da guarda municipal GCM no Jardim Bela Vista Alta Requer a mesa após ouvir do outro plenário na forma regimental vigente que seja presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jaci Tadeu através de seus órgãos competentes se há estudos para a implantação de uma base da guarda municipal no Jardim Bela Vista Alta senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores considerando que nossos gabinetes são constantemente procurados por moradores do Jardim Bela Vista Alta e adjacência os quais relatam sobre a falta de segurança fixa no bairro os moradores reivindicam a instalação de uma base da guarda municipal no Jardim Bela Vista Alta para garantir a segurança dos moradores e comerciantes que ali residem destarte que o crescimento de furtos e roubos bem como os atos de vandalismo tem tirado o sossego desses moradores pois sofrem diariamente devido falta de policiamento fixo moradores colocam-se descontentes e revoltados pelo fato de ainda não ser contemplado como uma base fixa da guarda municipal considerando exposto peço a compreensão de todos os vereadores dessa casa de leis para que com a máxima urgência sejam prestadas as informações horas solicitadas sala das sessões bem-vindo Moreira Nery que Denis Mohamed Corani Luciano de Oliveira Farias Erundina Ferreira Godoy bancada do PSD requerimento 663 2015 de autoria da bancada do PSD está em discussão não havendo nenhum com a palavra o vereador Tony da Gente bom dia a todos senhores vereadores senhoras vereadoras TV Câmara todos que estão nesta manhã presentes no plenário quero parabenizar o nosso companheiro de trabalho Luciano pela iniciativa mas porém informar também que já está sendo feito alguns estudos o secretário de segurança pública Kleber Maruxo também com a assessoria dele já estiveram lá no local no Bela Vista Alta e vai ser implantado algumas câmeras de monitoramento por via fibra ótica a qual a deputada Bruna Fulano a qual eu sempre apoiei destinou para esse município para a área de segurança pública 500 mil reais incluindo a instalação dessas câmeras também lá no Jardim Bela Vista Alta e uma próxima ali do Merimalete e não vai ser possível ter a base da guarda municipal mas as câmeras de monitoramento em tempo real vai assim coibir e vai estar ajudando também esses infratores a qual cometer delitos ser pegos e punidos agradeço continua a discussão o requerimento 663 2015 de autoria da bancada do PSD não havendo mais nenhum senhores querendo se manifestar o mesmo encontro sem votação aqueles concordarem permanentes como estão aprovado requerimento 664 2015 requer informações se há estudo para firmar parceria com o governo federal por meio do ministério da cultura para a implantação do programa engenho das artes requer a mesa após ouvir todo o plenário na forma regimental vigente que seja presente a propositura encaminhada ao inseritíssimo prefeito Jaci Tadeu através de seus órgãos competentes se há estudos para firmar parceria com o governo federal por meio do ministério da cultura para implantação do programa engenho das artes senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores programa visa aumentar a produção a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música artes cênicas e visuais contemplações de instalação de espaços culturais capacitação de artista técnicos e produtores fomento a projetos em arte e cultura promoção e intercâmbio de eventos de arte cultura educação estudos e pesquisa em arte e cultura precisamos de ações e programas para ampliar no município o acesso à cultura bem como capacitação dos artistas de nosso município o programa engenho das artes vem de encontro com as necessidades do município considerando o exposto peço a compreensão de todos os vereadores dessa casa de leis para que com a máxima urgência sejam prestadas as informações horas solicitadas sala das sessões bem vindo Moreira Nery Luciano de Oliveira Farias aqui Denis Mohamed Corani Irundina Ferreira Godoy bancada do PSD Requerimento nº 664-2015 de autoria da bancada do PSD está em discussão não havendo nenhum dos senhores que querem se manifestar ao mesmo encontro sem votação aqueles concordarem e favorecem como estão aprovado Requerimento 665-2015 requer informações se há possibilidade de firmar parceria com o governo federal por meio do Ministério da Saúde implantação do programa Laboratório Regional de Prótese Dentária LRPD Requer a mesa após ouvir doutor plenário na forma regimental vigente seja presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jacir Tadeu através dos seus órgãos competentes se há possibilidade de firmar parceria com o governo federal por meio do Ministério da Saúde implantação do programa Laboratório Regional de Prótese Dentária senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores diante da demanda pelo serviço reabilitador protético e na perspectiva da assistência integral em saúde bucal o Ministério da Saúde passou a financiar desde 2005 o credenciamento do Laboratório Regional de Prótese Dentária LRPD o LRPD é um estabelecimento que realiza o serviço de prótese dentária total prótese dentária parcial removível e ou prótese coronária intra-radiculares e fixas adesivas município com qualquer base populacional pode ter o LRPD e não a restrição quanto a sua natureza jurídica ou seja Secretaria Municipal Estadual de Saúde pode optar por ter um estabelecimento próprio público ou contratar a prestação do serviço privado o Ministério da Saúde repassa um recurso mensal aos municípios e estados para a confecção de próteses dentárias de acordo com uma faixa de produção este recurso financeiro é repassado para o Fundo Municipal de Saúde nosso município carece de saúde bucal e os municípios precisam desse atendimento em específico a próteses a qual devolve a quantidade devidas aos beneficiados qualidade de vida considerando o exposto peço a compreensão de todos os vereadores desta casa de leis para que com a máxima urgência sejam prestadas as informações solicitadas sala das sessões bem-vindo Moreira Nery Luciano de Oliveira Farias Kidanis Mohamed Corani Erundina Ferreira Godoy bancada do PSD requerimento número 665 de 2015 de autoria da bancada do PSD está em discussão não havendo nenhum senhores querendo se manifestar o mesmo encontro sem votação senhores vereadores que concordaram permanecem como estão aprovado requerimento 666 de 2015 requer informações se há possibilidade de firmar parceria com o governo federal para implantação do programa melhor em casa em Itapevi e queira mês após ouvir doutor plenário na forma regimental vigente que seja presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jaci Tadeu através dos seus órgãos competentes se há possibilidade de firmar parceria com o governo federal para implantação do programa melhor em casa em Itapevi senhor presidente senhores vereadoras senhores vereadores lançado em 2011 o programa melhor em casa amplia o atendimento domiciliar ao brasileiro no sistema único de saúde o princípio é oferecer aos pacientes da rede pública de saúde um serviço humanizado e acolhedor pessoas com necessidade de reabilitação motora idosos pacientes crônicos sem agravamento ou em situação de pós cirúrgica por exemplo terão assistência multiprofissional gratuita em seus lares com cuidados mais próximos da família o atendimento será feito por equipes multidisciplinares formadas prioritariamente por médicos enfermeiros técnicos de enfermagem fisioterapeuta outros profissionais fonoaudiólogo nutricionista odontológico psicólogo e farmacêutico poderão compor as equipes de apoio cada equipe poderá atender em média 60 pacientes simultaneamente o programa também ajudará a reduzir filas emergência já que a assistência quando houver indicação médica passará a ser feita na própria residência do paciente desde que haja o consentimento da família o ministério da saúde financiará 100% dos custos das equipes e atenção domiciliar o governo federal vai repassar por mês 34.500 para o custeio das equipes principais EMAD e 6.000 para as equipes de apoio EMAP os repasses do ministério não excluem a possibilidade de aporte de recursos considerando que o melhor em casa é executado em parceria com os estados e municípios o programa está articulado com as redes de atenção à saúde saúde mais perto de você saúde toda hora lançadas pelo governo federal para ampliar assistência respectivamente na atenção básica e nos casos de urgência e emergências do SUS não podemos deixar de considerar que esse programa do SUS há paciente com agravos de saúde que possam receber atendimento humanizado em casa e perto da família além de estudos apontarem que o bem-estar carinho e atenção familiar aliados àquela assistência em saúde são elementos importantes para a recuperação de doenças pensando também que com a implantação da atenção domiciliar obtém-se economia de até 80% nos custos de um paciente quando comparamos ao custo desse mesmo paciente internado considerando exposto peço a compreensão de todos os vereadores dessa casa de leis para que com a máxima urgência sejam prestadas informações horas solicitadas sala das sessões bem-vindo Moreira Nery Lussandio Oliveira Farias Akdeniz Mohamed Korani Irundina Ferreira Godoy bancada do PSD Requerimento nº 666 de autoria da bancada do PSD está em discussão não havendo nenhum senhores querendo se manifestar o mesmo encontro assim votação senhores vereadores que concordarem permaneçam como estão aprovado requerimento 668 de 2015 requer informações sobre o ofício 40 de 2015 qual se refere à limpeza da calçada na rua Arlindo Ventura e Jardim Portela e queira a mesa após ouvir do outro plenário na forma regimental vigente que seja a presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jaci Tadeu através de seus órgãos competentes a resposta do ofício 40 de 2015 qual se refere à limpeza da calçada na rua Arlindo Ventura e Jardim Portela protocolado na prefeitura municipal do Itapevi no dia 6 de maio de 2015 qual ultrapassou o prazo legal de resposta consoante a lei 12 527 de 2011 artigo 10 lei de acesso à informação e o artigo 56 da lei orgânica municipal bem como justificativa pela não observância dos dispositivos legais supramencionados senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores a lei orgânica municipal é clara quanto ao prazo de resposta de solicitação de informações sobre atos municipais expressamente em seu artigo 56 estipula um prazo de 15 dias para manifestação respondendo-a ou justificar a impossibilidade da resposta nessa esteira a lei de acesso à informação no seu artigo 10 não sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta no caput ou órgão ou entidade que receber o pedido deverá em prazo não superior a 20 dias tal dispositivo estipula um prazo maior que também já se esvaiu é evidente o descaso da prefeitura frente a solicitação desse vereador a qual está cumprindo seu poder dever previsto constitucionalmente visto por posto requer que sejam prestados esclarecimentos da não apresentação de justificativa e resposta do ofício bem como providências a que o ofício se refere cópia do ofício em anexo considerando exposto peço a compreensão de todos os vereadores dessa casa de leis para que com a máxima urgência sejam prestadas informações horas solicitadas sala das sessões bem vindo Moreira Nery Luciano de Oliveira Farias vereador Bolor PSD requerimento número 668 de 2015 de autoria do vereador Luciano de Oliveira Farias vereador Bolor está em discussão não havendo nenhum senhores querendo se manifestar ou mesmo em conta sem votação senhores vereadores concordaram permaneçam como estão aprovado requerimento 671 de 2015 requer informações do executivo desta municipalidade acerca de procuradores municipais requer a mesa após ouvir doutor plenário da forma regimental vigente seja presente propositura encaminhada ao excelentíssimo prefeito Jaci Tadeu da Silva para que informa esta casa a forma de recebimento e rateio dos horários advocatícios e sucumbências dos últimos cinco anos bem como o valor partilhado entre procuradores municipais no programa de recuperação fiscal de Itapevi Refis no ano 2015 se atentando se atentando o chefe do poder executivo municipal as indagações constantes no anexo que segue este requerimento senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores respeitosamente vem a presença de vossa senhoria requerer informações sobre a forma de pagamento dos honorários sucumbências devido aos procuradores do município em caso de vitória processual doente público municipal sendo que tal informação se mostra necessária e de interesse público frente às inúmeras indagações advindas de munícipes da nossa cidade todos indagando a este vereador acerca da forma de divisão acerca da forma de divisão dos honorários sucumbências em nosso município para tanto requer seja respondido na íntegra todos os questionamentos constantes no anexo 1 notadamente o valor arrecada a título de honorários advocastícios e sucumbências possuem em nosso município valores exorbitantes ao passo que tem chegado a este vereador informações de que não há o devido rateio entre todos os procuradores e que o secretário da receita de nossa cidade tem recebido a tal verba mesmo possuindo a função de secretário municipal sabe-se ainda que a municipalidade deveria publicar em site oficial todos os valores arrecadados a este título porém assim não faz causando causando na população enorme dúvida acerca de direcionamento e recebimento de tais valores por fim a arrecadação através do refis 2015 foi extremamente elevada onde valores recebidos a títulos de honorários advocatícios e sucumbências foram arrecadados inclusive em acordos extrajudiciais contudo sequer houve transparência acerca dos valores recebidos e forma de rateio da verba hora citada considerando exposto peço a compreensão de todos os vereadores desta casa de leis para que com máxima urgência sejam prestadas informações horas solicitadas sala das sessões bem-vindo Moreira Nery senhor de Oliveira Farias vereador Bolor PSD requerimento número 671 de 2015 de autoria do vereador Luciano de Oliveira Farias vereador Bolor está em discussão não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar o mesmo em conta sim questão de ordem ao vereador Alexandre Rodrigues presidente gostaria de pedir votação nominal o requerimento número 671 de 2015 está em votação nominal Adriano Camargo Antônio não Dens Mohamed Corani Alexandre Santos Rodrigues Anderson Cavanha Antônio Carlos de Paulo não Camila Godoy da Silva Cláudio André Carvalho Amida Lopes Cláudio Dutra Barros Eduardo Santos Casagrande Herondina Ferreira Godoy Inácia Maria Nunes Santos Ivanildo Andrade Daora José Lemos Jorge Júlio César Portela Luciano de Oliveira Farias Paulo Rogério de Almeida Roberto Borges de Miranda O requerimento O requerimento número 671 de 2015 de autoria do vereador Luciano de Oliveira Farias foi rejeitado por sete votos contra dois a favor com justificativa de voto o vereador Alexandre do Santos Rodrigues por um minuto hein senhor vereador senhor presidente senhores vereadores vereadoras galeria presente imprensa presente amigos que nos acompanham através da câmara o senhor nem precisava me pedir o tempo porque eu sou rigoroso pode ter certeza que eu cumpro o que está pedindo o regimento e eu tenho certeza que é apenas um minuto mas eu voto o contrário senhor presidente é porque todas essas informações já estão disponíveis na internet não tem a gente ficar arrequentando aqui informações ou criando situações que não existem então diante de ter essas informações já na internet está lá nós temos o portal justamente lá o secretário de administração dá todas essas informações para a gente então diante disso é por isso que eu votei contrário senhor presidente muito obrigado justificativa de voto do vereador Luciano de Oliveira Farias senhor presidente senhores vereadores galeria aqui presente amigos TV Câmara estava achando estranho realmente tantos requerimentos meus passaram mas claro que chegou a hora de rejeitar e justamente um que é polêmico realmente em relação a esses honorários é dizer que as informações através do tribunal de contas do estado do TCE realmente tem algumas informações lá mas são incompletas e a prefeitura para dificultar essas informações a gente ter essas informações dividem os pagamentos né deixam os pagamentos para fazer lá no final das páginas você tem que às vezes procurar por 20 30 endereços diferentes para achar e eu tenho certeza eu sou contrário realmente a isso ao pagamento de honorários educatícios sendo que os advogados da prefeitura já recebem salário para trabalhar no nosso município sou contrário realmente a isso ao pagamento eu acho isso um absurdo e que para ter clareza né porque os honorários educatícios são cobrados às vezes em cima dos valores que com juros e depois seu tempo um minuto então senhor presidente só para isso voto favorável acho que a informação é importante para a cama mas mais uma vez fomos derrotados obrigado com a justificativa de voto do vereador Paulo Rogério de Almeida senhor presidente senhoras e senhores vereadores galeria presente votamos de acordo a o nosso líder de governo mas eu discordo do Luciano é porque o advogado ele não recebe nada que esteja na legislação pertinente então se eles estão recebendo porque existe uma lei e isso não é de hoje não é só no município da Pevi isso em vários municípios no estado de São Paulo na União tem essa prerrogativa tem essa legislação se eles estão recebendo é constitucional porque existe uma lei que dá esse embasamento jurídico a eles poderem estar recebendo pelos serviços prestados senhor presidente solicito ao senhor secretário que efetue a chamada a verificação de chamada dos senhores vereadores Adriano Camargo Antônio aqui questão de ordem da vereadora Tininha solicitar que as indicações sejam encaminhadas a quem de direito questão de ordem da vereadora está a apresentação do plenário se todos concordarem eu remunerço como estão aprovado aqui Denis Mohamed Kourani Alexandre de Santos Rodrigues Anderson Cavana presente Antônio Carlos de Paula presente Camila Godoy da Silva presente Cláudio André Carvalho Almeida Lopes Cláudio Dutra Barros Eduardo Sanches Casa Grande Irundina Ferreira Irundina Ferreira Godoy Inácia Maria Nunes dos Santos Irundina Ferreira Irundina Ferreira Irundina Ferreira Irundina Ferreira Jorge Lemes Jorge José Lemes Jorge Júlio César Portela Luciano de Oliveira Farias Paulo Rogério de Almeida Roberto Borges de Miranda Requerimento 672 de 2015 Requer informações do Executivo Se há estudo para a implantação de redutor de velocidade Lombada Na Rua Beija-Flor Jardim Brinquete Itapevi, São Paulo Requer a mesa após ouvir do outro plenário Na forma regimental Que seja a presente propositura Encaminhada ao Executivo Prefeito Jacinto Adeu Através de seus órgãos competentes Se há estudo para a implantação De redutor de velocidade Na Rua Beija-Flor Jardim Brinquete Itapevi, São Paulo Senhor Presidente Senhoras Vereadoras Senhores Vereadores Os munícipes Do bairro Jardim Brinquete Tem procurado Este vereador Tem procurado este vereador Para reclamar que Não haja redutores De velocidade Pela extensão Da rua Acima citada Diante da falta De tal redutor Faz com que Veículos que Trafegam Na via Passem em alta velocidade Colocando em risco Pedestres Da região Por ser uma área Residencial Há diversas Crianças na rua Que não Que são expostas A risco Com a falta Do redutor Considerando o exposto Peço A compreensão De todos os vereadores Desta Casa de Leis Para aprovação Do presente requerimento Para que Com a máxima urgência Sejam Prestadas As informações Solicitadas Sala das sessões Bem-vindo Moreira Nery Luciano de Oliveira Farias Akdenes Mohamed Kourani Herodiana Ferreira Godoy Requerimento Número 672 2015 De autoria Da bancada Do PSD Está em discussão Nenhum dos senhores Querendo se manifestar O mesmo Se encontra Sem votação Querem se concordarem E permanecem Como estão Aprovado Requerimento Número 673 2015 Esgotada O tempo 11 horas Esgotada A matéria Do expediente Passaremos agora Para a ordem Do dia Solicito A senhora secretária Questão de ordem Ao vereador Professor Paulinho Senhor presidente Só fazer uma sugestão O plenário Nós temos aí Vários projetos Que vão entrar Para discussão E votação Porém nós estamos Com a professora Ditinha Aqui junto Com dois alunos Da PAI Que serão também Homenageados Que é o Lucas Que é o Lucas Que é o Lucas e o Caio Quer dizer O Lucas e o Ronaldo Que está aí Se pudesse fazer Uma versão de pauta Na sequência Aqui Eu sei que tem um veto Também Para ser apreciado Depois do veto A gente colocasse aí Os dois projetos De decreto legislativo Que se refere A PAI Para depois a gente Votar os demais Até porque ela tem Um compromisso também Lá na PAI Junto com os alunos Obrigado Obrigado. Solicito à senhora secretária que verifique a chamada dos senhores vereadores. A senhora secretária que verifique a chamada dos senhores vereadores. Inácia Maria Nunes dos Santos, Ivonildo Andrade da Hora, José Leme Jorge, Júlio César Portela, Luciano de Oliveira Farias, Paulo Rogério de Almeida, Roberto Borges de Miranda. De acordo com o nosso regimento, precisamos de 12 votos para manter o veto ou derrubar o veto, e o veto está trancando a pauta. Então suspenda a sessão por 15 minutos. A sessão está suspensa por 15 minutos. Obrigado. 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 ... Obrigado. 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 Bom lá. Solicito a senhora少ita que efetue a chamada dos nobres vereadores. Adriano Camargo Antônio, Akdenis Mohamed Kourani, Alexandre dos Santos Rodrigues, Anderson Cavanha, Antônio Carlos de Paula, Camila Godoy da Silva, presente. Camila Godoy da Silva, presente. E convido você a vir aqui para receber a medalha da vereadora Camila Godoy. Camila Godoy da Silva, presente. 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 Obrigado. Obrigado. Por não haver quórum para continuarmos a sessão, sobre a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.